Deixa eu chegar aqui perto de você agora, Mara, porque a gente vai receber aqui o nosso primeiro convidado, o Tomé. Isso mesmo. Ó, você pode ganhar tanto participando aqui no nosso WhatsApp ou comprando nas lojas participantes que não fez o Tomé. Pode vir o Tomé que tá falando. Olha, enquanto o Tomé tá chegando, ele é o sortudo, mas eu quero falar pro pessoal que agora, gente, antes a gente ganhava, vocês ganharam 500 reais através aqui da audiência. O Tomé, ele comprou nas empresas participantes, no caso foi estoque materiais de construção, preencheu lá o QR Code e ó, tá levando 500 reais pra casa. Hoje aqui, né, Israel, nós temos 100 reais. Tá bom. Mas você pode participar também. Tá aqui o Tomé. Bom dia. Muito feliz, né? Quem que não fica ganhar 500 reais assim, de mão beijada, né? É, mais ou menos, porque você foi na estoque, você comprou lá com o pessoal, né? Na verdade, a Tainanda que te atendeu. Isso, exatamente. Tainanda que atendeu. Um beijo pra Tainanda. Ela não pôde vir porque ela está de licença maternidade. Mas eu já tenho falado com ela aqui, mandou um beijo pra você, Tainanda. Muito obrigada. Depois a gente deposita o seu também, tá bom? Vai chegar aí. Agora fala pra nós, lá na hora que você comprou, que o vendedor falou assim, ó, participa dessa promoção. Você fala, ah, não, larga a mão? Ou você já falou, não, quer participar? Não, eu sou cliente lá da estoque há quatro anos, né? Olha. E eu sempre tô participando das promoções. E assim, a gente sabe que a gente ganhando, o vendedor ganha também, né? Isso mesmo. Então, a hora que ela me falou, ó, tem essa promoção, você quer cadastrar, né? Aí eu cadastrei e fui sorteado. Tá vendo, gente? E olha só, esse aqui também é um homem da sorte, porque lá na estoque ele tinha uma promoção entre a loja e ele faturou o quê? Foi uma Smart TV. Uma Smart TV, tá vendo? Rapaz, o seu tem seis números aí. Tem muita sorte. Ah, é mesmo, eu peguei o seu telefone, já tem o telefone dele, né? No dia que você for fazer, eu vou te ligar e falar, ó, põe-o nesse bolão aí também. Mega da virada. É, ué, a Mega já já, hein, vai sortear aí. Ô, Tomé, obrigado por você ter confiado nessa promoção, continue comprando na loja aí, na estoque, que é a parceiraça do Grupo RCN. E a Tainan? A Tainanda. Tainanda, ó, um beijo, cuida bem aí desse, é nenenzinho, menininha, menininha? Eu não sei, eu não sei. É, Maristela, você não perguntou, Maristela? Não perguntei. Mas um beijo, que tenha muita saúde e paz, tá bom? Um beijo. E olha só, gente, estoque materiais de construção, Tomé, faça como o Tomé, que foi até lá, tem preço bom, tem produto de qualidade, então pode ir até estoque materiais de construção, fazer a sua compra, preencher o QR Code e poder levar também 500 reais pra casa. Quer mandar um abraço pro pessoal de casa? Sim, sim, eu quero mandar um abraço pro pessoal de casa e da estoque também, que sempre me tratou bem, sempre me atendeu com carinho e como vocês disseram, preço, qualidade. Aí, ó, vendo? Que aí, ô, gerente? Tá vendo? Ô, o cara quer descontão aí, hein? Desconto, vem. E cliente quatro anos, depois desse merchan, vai pedir um desconto, ó, mas pode pedir mesmo, depois você liga aí pra nós, a gente vai cobrar o gerente lá. Sim, com certeza. Então, é, obrigado, parabéns, faça bom uso desse dinheiro aí, sucesso no ali, não esquece do bolão não, tá? Por favor. Pode sair por aqui, por favor. Tchau.